Você sabia que a ansiedade está cada vez mais presente nos nossos dias? De acordo com a Organização Mundial de Saúde, a OMS, somente no Brasil, mais de 18 milhões de pessoas sofrem de ansiedade, o que coloca o país no topo do ranking mundial. E por isso que congressos internacionais de psicologia são realizados. O assunto da ansiedade, na verdade, é uma coisa muito importante para cada um de nós. Quando você sofre ansiedade, o estresse no seu sistema todo, o que você percebe na sua mente, percebe no seu corpo, o estresse é muito alto. Quando o estresse está alto, você não consegue aproveitar. Ele consome do seu sistema imunológico, você fica mais doente. Mas o que é muito importante, um ser sob influência da ansiedade entra no modo da sobrevivência. Então a emoção fica muito forte e o mais forte a atenção e a emoção, o menos eu consigo perceber do outro. Então, sob influência da ansiedade, eu vou só perceber inimigos. Eu só vou interpretar a vida, o que a vida apresenta para mim, como uma ameaça. Em Teresina, o Congresso Internacional de Saúde Emocional teve abertura no Palácio de Karnak. E tem como tema ansiedade, gatilhos, todo tipo de tratamento e expectativas. Este é um evento extremamente importante para Teresina, para todo o estado do Piauí, porque nós estamos recebendo pessoas de várias cidades, assim como de outros estados. E a temática ansiedade, hoje, infelizmente, ela está em pauta, porque com a pandemia, os índices de ansiedade cresceram ainda mais, em especial entre os jovens. Há dados estatísticos que apontam que em torno de entre 60% a 80% dos nossos jovens, atualmente, estão passando por algum tipo de distúrbio do espectro ou da ansiedade. Assim como nós temos o espectro do autismo, nós temos também o espectro da ansiedade. Então, esse congresso é internacional, nós somos sete países envolvidos. Portanto, nós temos palestrantes dos Estados Unidos, de Portugal, da Áustria, República Tcheca, do próprio Brasil, obviamente, da Alemanha, de Paris, França. Então, é realmente um grande evento para problematizar a questão da ansiedade como um todo. O congresso é feito pela Escola Vida, em parceria com a Casa Mansão da Paz, e tem apoio do governo do Estado, pela Secretaria de Saúde. Controle emocional, controle da ansiedade é uma das principais ferramentas, hoje em dia, de qualquer gestor. Nós estamos aqui participando do evento, representando a governadora Regina Souza, e caminhamos aqui os nossos servidores para participarem dos eventos, também aqui. Nós esperamos que, ao final, nós possamos estar, além dessas conversas e participação desses momentos com esses profissionais. Isso reflita no melhor atendimento para a nossa população. Nós já temos alguns serviços voltados para atendimento à população, principalmente com atendimento para a população. Para os gestores é muito importante, porque esse controle emocional reflete numa boa tomada de decisão, o que nós esperamos que reflita numa boa prestação de saúde para a população. Um dos temas abordados é a ansiedade, o diagnóstico e o tratamento. Um assunto que é necessário ser debatido entre profissionais, para que a sociedade entenda que é uma doença que tem cura. Avaliando esse cenário atual, vemos bem mais características de ansiedade. Embora temos que procurar um profissional para um diagnóstico correto. Não podemos, através de algumas aparências, a gente querer tratar uma ansiedade se ela não existe. A ansiedade existe em uma proporção, inclusive, para nos movimentar, para nos fazer realizar, acontecer. Então, isso já é natural nosso, desde que não seja algo que nos coloque medo e que não nos paralise. Sendo assim, o acompanhamento, o diagnóstico por um médico, se for um transtorno de ansiedade generalizado, com tratamento psicológico e medicamentoso. E sendo algo mais leve, o tratamento psicológico será o que a gente orienta para que a pessoa procure o profissional.